Você já pensou em alugar sua carteira de investimentos e ganhar um dinheiro extra com isso? Essa é uma prática muito comum no mundo dos investimentos e é conhecida como custódia remunerada. Se interessou e quer saber mais, vem comigo que eu te explico tudo. A custódia remunerada é um serviço que permite que o investidor alugue seus ativos para outros investidores e, consequentemente, receba uma remuneração por isso. Essa prática é bem similar ao aluguel de imóveis, em que uma pessoa possui um imóvel sem uso e aluga para outra pessoa que está precisando de um lar. Na custódia remunerada, da mesma forma, você aluga seus investimentos para quem está precisando. Nessa operação, o investidor proprietário dos ativos é chamado de doador e o investidor que aluga esses produtos é chamado de tomador. O doador geralmente é um investidor que pensa no longo prazo e não pretende vender seus ativos durante um bom período. Já o tomador é quem pretende operar os ativos sem a necessidade de comprá-los no mercado e, por isso, resolve alugá-los. Você pode estar se perguntando, mas por que alguém pegaria ativos emprestados? Muitas vezes, investidores vendedores, que são aqueles que acreditam na queda de um papel, enxergam oportunidades de ganhos no curto prazo vendendo um ativo, que pode ser uma ação, ETF e muitos outros. Porém, em alguns casos, esses investidores não possuem a quantidade necessária de ativos para realizar a operação de venda. Então, a solução é alugar os ativos de investidores que têm os papéis na carteira e que não estão com o objetivo de vender no curto prazo. Assim, quando o ativo desvalorizar, o tomador o recompra por um preço mais barato, devolve ao doador e embolsa a diferença no lucro. Mas caso o ativo valorize, o tomador pode ser no prejuízo, já que terá que devolver os ativos ao dono pelo valor de mercado. Os riscos da custódia remunerada são mais relacionados aos ativos-objeto, que são produtos de renda variável, do que ao serviço em si. Ações e mais produtos de renda variável possuem dois tipos de riscos, o sistêmico e o sistemático. O sistêmico tem relação com a empresa ou com o setor da economia. Já o sistemático é relacionado à economia como um todo. É importante lembrar que a Itaú Corretora tem a responsabilidade de fazer a mediação entre doador, tomador e B3, e que ao serem criados os contratos, são estabelecidas garantias em caso de inadimplência do tomador. As ações são os ativos mais populares nas operações de custódia remunerada, mas não são os únicos produtos que podem ser alugados. O investidor também pode alugar BDRs patrocinadas, ETFs, units e cotas de fundos de investimento imobiliários selecionados. Ou seja, há um mundo de possibilidade além das ações. A custódia remunerada é indicada para quem investe pensando no longo prazo, sem pretensão de operar seus ativos em breve. É uma boa alternativa para quem quer ter uma renda passiva e ganhos com aluguel, que independe da volatilidade do mercado. No aluguel tradicional de ações, o investidor é o responsável por realizar a operação da alocação. Ou seja, é ele que analisa se os ativos estão disponíveis para alocação, busca oportunidades de ganho no mercado e precifica individualmente cada um dos ativos. Já na custódia remunerada, a Itaú Corretora é responsável por tudo. A corretora vai analisar quais ativos da sua carteira podem ser alugados e buscar no mercado oportunidades de ganho para você. Você não precisa realizar nenhum comando. Para ativar a custódia remunerada, você só precisa ter uma conta na Itaú Corretora, acessar o site e solicitar o serviço no menu Serviços, custódia remunerada. Toda a operação acontece de forma automática e no dia do vencimento do aluguel, o valor é acreditado diretamente na sua conta. Se você ainda não tem conta na Itaú Corretora, você pode abrir de forma simples e rápida pelo site da Itaú Corretora ou diretamente pelo aplicativo do Itaú. Agora você já sabe um pouco mais sobre a custódia remunerada. Quanto mais conhecimento, melhores as suas decisões. Até a próxima!